Opa, muito bem, vamos lá. Agora a gente tem que sorquear raças de cachorro para colocar ali naqueles botõezinhos, né? Vamos ver ali que raças são. Então aqui eu vou fazer assim, primeiro eu vou salvar qual é a raça certa, né? Essa propriedade breed aqui, ela foi criada para isso, tá? Para quando o cara clicar no botão eu ter com o que comparar, né? Então vamos lá. This.breed é igual a chosen.name. Desse jeito, então agora eu tenho uma raça com a qual comparar. Ah, o que acontece? Tem umas fotos em alta lá, bem alta. Que legal, ó. Tá, então a gente precisa botar um pouquinho aqui de CSS, né? Vamos lá. Antes de continuar. Fazendo no mínimo isso aqui, né? Para a gente ter certeza de que a foto vai caber na tela aqui, né? Tá bom. Agora, vamos lá. Depois a gente ajusta a visual aqui e tal. Deixa bonitinho. O cara de joguinho, né? Onde eu estava, sim, sorqueei. Sorqueei aqui a breed. E aí eu vou criar um outro método. E eu gosto de deixar isso separado. Eles são, na verdade, eles vão vir um depois do outro. Esse não precisa nem ser assim. Tá bom. Tá bom. Eles podiam vir um depois do outro, sabe? Dentro do PQ1, eu podia continuar com o resto desse código e tal. Mas os métodos com seus nomes ajudam a gente a entender o código, sabe? Então, quebra as suas funções. Escreve função pequena. Não escreve funções enormes. Então, vamos lá. DisRandomButtons, ok? RandomButtons vai fazer o seguinte. Ele vai pegar aqui, olha só, as options. E ele vai fazer options, dis.options. Zero é igual a dis.breed. Assim. Então, a primeira opção ali, olha só. Veio o nome da raça. Aí eu vou fazer dis.options.1. Eu preciso surtear, mas eu preciso ter certeza que não bateu com nenhuma das outras, né? Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar o mesmo bridge nas três. E aqui, vamos lá. While dis.options.1 For igual a dis.breed. Dis.options.1 é igual a dis.choose. Eu vou surquear uma raça, né? Então, dis.breed.com.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids.brids Options 2 for igual a options 1. Assim, então ele vai sorquear raças para mim. Opa, eu quebrei alguma coisa aqui. Linhas compridas, difíceis de ler, difíceis de entender. Igual, igual. Então, comparar em JavaScript o operador é igual a igual. Assim. Então, está lá, olha só. Vamos reduzir essa janela. Então, agora aqui ele está me mostrando três opções para eu clicar. Está meio marmelada porque ele não está sorqueando, na verdade. A primeira é a certa. Então, aqui a gente vai fazer assim. Olha só. Diz.options. Ponto sort. Uma função que recebe a e b e retorna. Ponto random menos 0.5. Agora, cada vez ele vai carregar com uma ordem diferente ali. Eu entendo muito pouco de raça de cachorro para saber qual está certo aqui. É difícil esse negócio. Mas é isso aí. Agora, vamos fazer quando o sujeito clicar. Eu tenho que ver se está certo ou não. Atualizar o score e escolher o próximo. Legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nos botões. Nos botões, eu vou colocar um evento de clique. Arroba clique é igual a tribreed. Guess. Mais fácil. Option. Ok? Então, quando eu clicar, ele vai chamar o método Guess. Guess. Se breed for igual a this.breed, this.score, mais, 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 se não, this.score, menos, menos, this.pique1. Vamos ver. O que deve ser isso aí? Deve ser um standard puro? Não, errei. Isso, isso é um dálmata. Acertei. E isso aqui? E qual o TRE? Ou é um desse outro aqui? Vou chutar. Acertei. E isso aqui? Não faço ideia. Vou tentar esse. Ó, errei. E assim por diante. Bom, você está vendo aí que a mecânica do joguinho falta uma animação, falta eu esconder os botões enquanto estou carregando a próxima, né? Mas a mecânica do joguinho já está funcionando aí. A gente já consegue clicar, marcar ponto lá em cima. Eu sou péssimo nisso aqui, né? Não, não é um sobrenave. Por que eu cliquei ali? Com certeza não é. Legal? Está aí. Está feito o joguinho. Legal? No próximo vídeo a gente vai botar um layout nele, né? Deixar ele um pouquinho mais boniquinho, fazer funcionar um pouco melhor isso aqui. Então, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti